Evangelizar Que alegria, boa tarde, que alegria, gente Que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez Que alegria poder clamar a presença do Espírito Santo entre nós A igreja reúne, se reúne em casa Abramos os nossos lábios, os nossos ouvidos E vamos chamar pela presença do Espírito Santo Canta, evangelizar Venha Espírito Santo de Deus Venha sobre nós Venha deitar as casas Venha arrebatar os nossos corações para ti Espírito Santo de Deus Arre sobre nós Tua igreja te espera Povo eleito do Senhor Esperamos Tua graça Faz-nos ouvir Chama dos Teus Liberta-nos do mal Um contigo é o que queremos ser Desce com o fogo Desce com o poder Traz a vitória do céu Vitória vinda do Rei Desce com o fogo Desce com o poder Fogo ardente Fogo ardente Selo perdente Pelas promessas de Deus Espírito Santo de Deus Arre sobre nós Tua igreja te espera Povo eleito do Senhor Esperamos Esperamos Tua graça Faz-nos ouvir O chama dos Teus Liberta-nos do mal O contigo é o que queremos ser Desce com o fogo Desce com o poder Traz a vitória do céu Vitória vinda do Rei Desce com o fogo Desce com o poder Fogo ardente Selo perdente Feliz Pelas promessas de Deus Desce com o fogo Desce Espírito Santo Desce com o poder Espírito Santo sobre nós Traz a tua unção Para as nossas vidas Traz a vitória de Deus Para dentro dos nossos lares Confia Acredita Desce com o fogo Desce com o poder Fogo ardente Selo perdente Pelas promessas de Deus Espírito Santo Vem sofrar Um sopro novo Seremos novas criaturas E precisamos tomar posse Do que estamos fazendo agora Porque evangelizar é preciso Como é bom evangelizar E ser evangelizado Que dádiva Como eu estava com saudade De estar com vocês E por falar em promessa Hoje Uma grande promessa Se cumpre na minha vida E o mais bonito dessa história É que cada um de vocês E agora eu queria olhar no olho De vocês Cada um de vocês Fez parte dessa promessa E faz parte dessa promessa Na minha vida Ano passado No palco do Evangelizar Fortaleza Eu pedi permissão para vocês Para eu cantar uma canção Ousei no Espírito Santo Ousei fazer de vocês Um termômetro de fé Porque é isso que vocês são para mim Vocês permitiram Vocês acolheram Vocês cantaram Vocês clamaram em alta voz comigo Como se aquele refrão Fizesse parte Da melodia da vida de vocês O clamor foi ouvido A promessa foi cumprida E hoje aqui nesse palco Eu tenho minha honra E a gratidão de dizer Que nós vamos Anunciar para o mundo inteiro A liberdade Que só o amor de Deus É capaz de nos dar Sejamos livres Livres para amar Canta comigo Deus vive É Cristo que vive em mim Sejamos livres para amar Livres para escolher os caminhos Do Senhor Sejamos livres Livres de todo o nosso coração A liberdade que só o amor de Deus traz A liberdade que só o amor de Deus nos conduz Muitas pessoas e muitos corações aqui Sabem do que o amor de Deus é capaz E as maravilhas que ele pode realizar Mas nós como igreja nesse momento Também precisamos interceder Por todos os corações Que não conhecem o amor de Deus Todos os anos Vocês Vocês Descem as ladeiras da rua de Fortaleza Porque o evangelizado em Fortaleza É a beira do mar O mar Sinônimo de milagres para nós Esse ano Jesus resolveu fazer o caminho inverso Jesus resolveu caminhar sobre as águas E vir até nós E ele sai Molhado com suas vestes brancas Para dizer que está dentro do nosso barco Para dizer que luta conosco As nossas lutas E acalma as tempestades Da nossa vida Esse Deus Que vai ao teu encontro E a presença de Deus Cura A presença de Deus Liberta E eu olho para ti Nesse momento Nos teus olhos Eu toco nas mãos de vocês Ali na plateia E eu digo Toma posse Prepara o teu testemunho Porque curas Serão realizadas pela fé Hoje eu sei Hoje eu sei As maravilhas que o Senhor Pode fazer Aqui ao lado sempre está A me guiar Hoje eu sei Nos caminhos que ele preparou Pra mim Pude ver o seu amor A me perseguir Foram pedras retiradas do caminho Curas realizadas pela fé Era Cristo Quem estava ali comigo E levantou Me deu a mão Eram montes a princípio Intransponíveis Que tornaram-te Pequenos grãos de areia Porque era Deus Quem estava ali comigo Era Deus Ali comigo Deixa Deus passear pela tua história Deixa Deus engolher as pedras Que ficaram pelo caminho Deixa Deus trazer a cura pra ti Nesse momento Foram pedras retiradas do caminho Foram pedras retiradas do caminho Eram montes a princípio Deus ali comigo Hoje eu sei Que era Cristo ali comigo Eu não sei o que se passa Na tua vida nesse momento Eu não sei qual é a tua história Eu só sei que Deus Quer assinar E dar uma assinatura Nesse quadro Que se chama vida É Deus Aqui conosco É Deus É Deus aqui conosco Além, e eu queria compartilhar desse entendimento, porque talvez seja esse entendimento que vai salvar a tua vida nessa tarde. Às vezes a gente quebra o pé, pra que Deus nos dê a oportunidade de sermos carregados no colo. Talvez seja a única maneira que Ele encontre de nos carregar no colo. E Ele disse pra mim, deixa eu te carregar no colo. Esse teu pé quebrado te permite voar em minhas asas, e esse momento é um voo nas asas do Espírito Santo. Eu não sei o que está quebrado dentro de ti, mas eu queria que você tomasse posse do que aconteceu comigo e levasse pra sua vida. Se joga no colo de Deus. Se joga, se permite. Muito bem do Pará. Nós nascemos pra te adorar, Senhor. Eu nasci pra te adorar, Senhor. Senhor, 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 eu nasci pra te adorar, Senhor. Deseja estar, Senhor, eu nasci pra me amar. Senhor, o mesmo que as palavras faltem no teu nome é... Jesus, o mesmo que as barreiras que irão me deter, Tu és, Jesus. Eu nasci pra Te adorar, em Teu colo eu quero estar, Jesus, 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 Jesus. O mesmo que as palavras faltem, o Teu nome é, Jesus, o mesmo que as barreiras que irão me deter, Tu és, Jesus. Deus, já não há razão para temer, as batalhas eu hei de vencer. Seguro em Tuas mãos, eu irei. Canta, eu nasci pra Te adorar, em Teu nome eu quero estar, Jesus, 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 Jesus. Eu nasci pra Te adorar, eu nasci pra Te adorar, em Teu nome eu quero estar, Jesus, 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 Jesus. Vem, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Todos os dias quando nós levantarmos, é muito importante a gente compreender que a terra não é suficiente pra nós. Isso aqui é muito pouco pra nós. Então, todos os dias quando nós abrirmos os nossos olhos, a gente olha pro céu. É lá que está a profundidade. É de lá que vem a instrução. É de lá que vem toda a unção pras nossas vidas. E você pergunta, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? O que Tu queres fazer comigo? O que Tu queres fazer através de mim? Lembre-se sempre, a terra é muito pouco pra nós. Nós somos prometidos para o céu. De lá viemos e para lá retornaremos. Deus olha pra nós nesse momento e diz assim, tenha fé, tudo passará. Acredite. Tome posse, porque é pra você. O que queres fazer de mim, pobre servo eu sou? O que queres fazer de mim, Senhor? O que queres fazer de mim, pobre servo eu sou? O que queres de mim, Senhor? Pássaro a voar, jardim a florescer, sementes a germinar, é o Teu querer. Luz a espalhar, abriga a colher, caminha a encontrar, é o Teu querer. E uma vez vem do céu e diz ao meu coração. Filho meu, estou aqui pra te dar a direção. não te perturbe, não te perdoe, não te abendronte. Não te perdoe, não te abendronte. Tem afeto do pássaro. A fascista, tudo alcança. A quem tem Deus, nada faltará. Não te perdo, não te amedrontes Tenha fé, tudo passará A paciência, tudo alcança A quem tem Deus, nada faltará Tudo passará, mas o amor de Deus vai permanecer nos nossos corazinhos Tudo passa Escuta essa voz que vem do alto nesse momento pra te dar a resposta que tu tanto precisas Escuta E uma voz vem do céu E diz ao meu coração Filho meu, estou aqui Pra te dar a direção Não te perdo, não te amedrontes Tenha fé, tudo passará A paciência, tudo alcança A quem tem Deus, nada faltará Não te perdo, não te amedrontes Tenha fé, tudo passará A paciência, tudo alcança A quem tem Deus, nada faltará A quem tem Deus, nada faltará E o meu coração vai se despedindo de vocês E eu deixo pra vocês de herança Aquilo que jamais pode Deixar de ser compartilhado A maior herança Da nossa vida É compartilhar a fé E eu deixo pra vocês As minhas canções A minha vida missionária Pra que nós Continuemos juntos Não é fagata